Amiga, tudo bom? Ó, isso aqui tá uma bagunça, eu vou mostrar pra vocês os bastidores de gravação da Leia. Eu fui pra São Paulo e eu fiz três vídeos aqui pra vocês. Agora tem que organizar, dobrar, guardar. Eu tenho muita coisa lá pra... A casinha não é o que eu tô fazendo. Gente, dá desânimo por causa dessas coisas aí do que tá acontecendo no mundo. Mas, infelizmente, o mundo não pode parar. A gente mora no interior, já tem suspeita. Mora 300 quilômetros de São Paulo, 300 quilômetros do Rio de Janeiro e 400 quilômetros de Belo Horizonte. Mas aí, por exemplo, não baria aqui, daqui lá, 50 quilômetros, tá vindo gente de Rio, de São Paulo, nem diz a minha tia que trabalha na saúde, se escondendo lá. Tá feio aí. Trouxeram um monte de suspeito, aí é desse jeito. É global, é mundial, o bagulho é louco. Vamos hidratar, vamos lavar a mão, com sabão, toda hora. O álcool, eu vi uma reportagem séria, o álcool, só que quando você tá na rua, você vai ficar umas três, quatro horas na vaga dele, você passa o álcool. É fogo, cara. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho a dele. É uma água, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui, tá? Depois vocês vão ver, só por Deus. Pera aí. Ó, tá vendo aqui? Olha só que você vê a bagunça que tá aqui, gente. Eu até virar câmera, mas nem vou, porque eu já vou continuar a gravação. Então agora estão aqui os meus enfeitinhos, que eu já vou deixar ali pra não quebrar. Vai ficar meio bagunçado mesmo, mas eu não me importo. Aqui tá tudo meio bagunçado, atrapalhado, nem ligo. Eu só vou manter arrumado. Tá bom? Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto